Salve, salve galera, canal Jocê é Louco por Ondas aí, acompanhando movimentação nessa quinta-feira 29 Valeu, boa viagem! Rodoviário do Tietê é o paraíso dos busólogos Estamos aí acompanhando, movimentação são 5 horas e 59 minutos e 59 segundos Estou aqui na Rodoviário do Tietê, você está mostrando movimentação Você que está chegando agora seja muito bem-vindo, seja inscrito, muito obrigado Vamos para a movimentação Oi! Filma, não é? Vamos que vamos Vem você Ah, valeu Ah, valeu Valeu, tamo junto Beleza, valeu, tudo de bom Tamo junto Moral do chofer aí, ó 18.002 Chofé é moral aí Acompanha o canal Jocê é Louco por Ondas também, galera Convido a todos, já está visitando o canal do canal Rodoviário do Tietê, o paraíso dos busólogos Já está visitando o canal Jocê é Louco por Ondas Isso aí Olha lá, Next Isso aí São Paulo É isso aí pessoal, tamo junto, vamos que vamos Movimentação, ó Movimentação, ó Caragem lotada, ó Garagem do Mangueirão Ó Lotado Só algumas vagas Isso aí Já voltamos aí 13 horas, São Paulo Passa no marrom, 5644, passando aí no Mangueirão Tá vendo? Vai ser marrom São Paulo aí E o Sambaíba, Shopping B, 23, 33 via, na Mariana Uninal Bargança, São Paulo Valeu, rodoviária do Tietê é o paraíso dos Busolos Raaya 95,000 A Bargança, 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 Bargança Car你要 reforçais Bargança 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 10h16. Logo atrás, Florianópolis. São Paulo para Florianópolis. Florianópolis. 18h50. É isso aí. Já voltando. E aí tem o Rio Doce. Vai fazer São Paulo em Paraíba 19h. Pássaro Marronta desligado. Pássaro Marronta desligado. 81003. Piracicabana. Vagança. Piracicabana. Roderotão no fundo. Girabus. E é isso aí, pessoal. Aguardando aí. Vamos ver se pega mais alguma dúvida. Pegamos. Olha o ratinho lá. Cadê o rato? Abelazere. Espérito de prata. Lirabus. Lirabus, Lirabus. Lirabus, Lirabus. Ih, começando a chover, pessoal. Ixi, agora é só aguardar Começou, pessoal Comiu aí Malto Campeone DD Logo atrás Lanúbia Azul Valeu São Paulo 9 em 1 Logo ali o catarinense O verde Vamos lá no mangueirão Olha, pessoal Cometo chegando lá no mangueirão Ah não E o G6 Caiu o giro, parece Vai que lá vai descer Será? Peraí, peraí Para ninguém cebola Ninguém Até baixar Ah não Ah não, meu celular não vai fazer isso comigo não Ah não, meu celular não vai deixar eu pegar ele não, pelo amor de Deus Peraí, peraí Peraí, peraí Valeu Peraí 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 Se inscreva no canal.